É pouco falado e tem uns casos, e muitos casos, é o câncer de vulva. Vamos chamar Patriota Júnior ao vivo com as informações. Por que se fala tão pouco sobre esse tipo de câncer, hein, Patriota? Oi Renata, bom dia pra você e pra quem tá acompanhando o Manhã Cidade. Entre os cânceres ginecológicos, é um dos mais raros, né? Mas acomete, principalmente mulheres ali acima dos 50 anos e, na maioria dos casos, né, pode ser prevenido. Eu vou conversar aqui com a doutora Valcarla Galindo, ela que é ginecologista. Doutora, bom dia, bem-vindo à Raticidade. Quais as principais causas do câncer de vulva? Bom dia, bom dia a todos. O câncer de vulva, a causa mais comum e frequente, é a infecção pelo HPV. O vírus, ele tem a capacidade de causar mutações nas células da vulva e levar ao câncer. Outros fatores de risco, também a gente pode considerar o HIV, a contaminação pelo HIV, porque essas pacientes são imunodeprimidas, né, pacientes que estão em tratamento pra câncer, fazendo radioterapia, quimioterapia. E um outro fator importantíssimo é o cigarro. É uma doença que não é tão falada, porque não é tão comum, né, doutora? Atinge aí uma fatia pequena das mulheres. É, é, graças a Deus é um câncer muito agressivo, né, e, mas, porém, ele é mais raro, né, dos cânceres ginecológicos, eles acometem menos de 5% da população feminina. Tem como prevenir, levando aí hábitos de vida que possam inibir o surgimento da doença? Tem. O principal método de prevenção é o exame preventivo, né, então os pacientes que fazem exames de rotina facilmente diagnostica. Os fatores que podem influenciar do ponto de vista do dia a dia, como alimentação, hábitos de vida saudável, como exercício físico, também ajuda a prevenir todo tipo de câncer de uma forma geral. Fatores genéticos também podem estar interligados? A mulher que teve casos já na família, precisam ter uma atenção maior? É mais raro, porque 97% dos cânceres de vulva, ele é relacionado realmente ao carcinoma escamoso, que é o causado pelo HPV. Os menos de 3%, eles podem ser genéticos, aí entra o melanoma e os adenocarcinomas, mas são muito raros. Quais são os principais sintomas que a mulher deve ficar atenta? Primeira coisa que chama a atenção é uma lesão na vulva, que pode ser uma verruga, pode ser uma lesão plana que não tem relevo, pode ser uma lesão como uma mancha avermelhada ou achocolatada, Então, isso chama a atenção da paciente e na consulta ginecológica de rotina, a gente no exame de inspeção, a gente já identifica logo o suspeito. E o que firma o diagnóstico é a biópsia. Renata, tem uma pergunta no estúdio? Patriota, quando a gente fala em HPV, a gente já lembra da vacina, porque tem vacina disponível nos postos de saúde e ainda é um tabu, porque muita gente, a gente começa essa vacinação nas meninas, né, na idade jovem e ainda tem esse preconceito, porque achar se vai vacinar, vai estar incentivando as meninas a terem relação sexual mais cedo. Infelizmente, parece uma loucura isso que eu estou falando, mas existe isso na cabeça de muita gente e a vacina, ela é super importante, né, doutora Valcarla? Exatamente. A gente tem na rede SUS, né, a vacina quádrupla, que ela dá uma cobertura aí para os quatro principais vírus oncogênicos, que são os mais agressivos, causadores de câncer, escapa só um. Na rede privada já tem a nonupla, que aí aborda também essa cepa do vírus que a quádrupla não pega, mas realmente, Renata, essa questão do tabu existe. Tanto que a cobertura vacinal no Brasil é muito pequena, né, a gente, apesar de ter ampliado há poucos anos a faixa de vacinação de 9 para 14 anos, a gente ainda vacina muito pouco, né, as pessoas não têm ainda consciência dessa vacinação, precisaria fazer um trabalho aí de base para conscientizar a população. Tem uma idade ideal para a mulher visitar a ginecologista pela primeira vez ou não? Bem, eu sempre oriento no caso de crianças e adolescentes se houver queixa e quando inicia a vida sexual o mais breve possível, né, porque aí a gente já entra nessa fase de vigilância, tentar promover o incentivo à vacinação, que é importante, muitas vezes a gente pega essa adolescente no início, usando a vida sexual precoce de 12, 13 anos, então a gente já estimula a vacinação, então quanto mais cedo melhor. Como é que funciona o tratamento, doutora, para o câncer de vulva? Olha, o tratamento ele vai desde a imunoterapia, hoje a gente tem drogas que estimulam a imunidade local, né, onde a paciente faz o uso de medicação em casa, temos a cirurgia, que pode ser uma cirurgia em vulvectomia simples ou uma vulvectomia radical, no caso de tumores mais profundos, e radioquimioterapia depender do tipo do tumor. E vale para todo tipo de doença, né, doutora? Quando descoberto ali no início, as chances de cura são bem maiores, né? Isso, isso. Do mesmo jeito que o câncer de colo, o câncer de vulva, ele é prevenível, né? Basta ter atenção, estar visitando o ginecologista, fazendo o exame de inspeção, e aí a gente já inicia um tratamento precoce antes, até que vira um câncer. Perfeito, obrigado pelas informações, doutora Valcarla Galino, ginecologista, tirando as dúvidas aqui para a gente sobre o câncer de vulva. Renata? Obrigada, patriota, pelas informações. Um abraço também para a doutora Valcarla.